Jornada 17 da Liga Noz com o Sporting Benfica, que dispensa sempre qualquer apresentação. Quem se apresentou a dar nas vistas nos primeiros momentos do jogo foi a dupla Marcos Acunha e Luís Filipe. O argentino cruzou para o ponta-de-lança do Sporting, apanhado bem fora de jogo pela equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel. Max disse presente a uma investida de piso e que trabalhou o lance, atirou forte e o guardião Leonin negou o tento. Pouco depois e com o Sporting por cima, Bruno Fernandes na assistência e Rafael Camacho isolado, atirou o posto da baliza encarnada. Ao minuto 20, canto para o Benfica, Max em grande plano a evitar o pior após capseamento de Gabriel. À passagem da meia hora de jogo, Marcos Acunha com um cruzamento milimétrico. Luís Filipe não toca na bola, mas Hugo Miguel a decidir pela anulação do golo. Tentativas de parte a parte, sem golos no primeiro tempo. Na segunda metade, oportunidade do Sporting, livre batido por Acunha, mas ilórico capseou à figura de Vlacodimos. Há um minuto 62, remate de um beável a Codimos e Vita com a ponta dos dedos. Instantes depois, Ilori tentava a sorte, mas o guardião grego a agarrou a bola. Na resposta, Benfica chegava ao golo, perto do minuto 80, com o remate cruzado de Rafa. Na análise do VAR, há algum tempo a decidir pela validação do golo. A cumprir o jogo 101 de leão ao peito, Jérémy Mathieu tentava o remate acrobático, que saiu por cima. Já no tempo de compensação, bem ao cair do pano, Rafa faz o segundo do Benfica. 2-0, resultado final da 17ª jornada da Liga Noz.